Quase tudo pronto para a festa junina da escola, mas Keyla conseguiu entrar em contato com o pai do filho dela. Deco mandou uma passagem de ida e volta para Santos, no meu nome. E agora ela não sabe o que faz. Ou você vai para Santos, encontra o Deco, ou você fica e toca com a gente na festa. E aí, qual vai ser? Hoje, Malhação. Viva a diferença.